Fonte de mel Choque entre o azul e o cacho de acássias Luz das acássias Você é mãe do sol A sua coisa é toda tão certa Beleza esperta Você me deixa a rua deserta Quando atravessa E não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Essa canção é só pra dizer e dizer Você é linda mais que demais Você é linda assim Onda do mar O arco amor que bateu em mim Você é forte São mais belas Do que você Mulher das estrelas Linda mais que demais Você é linda assim Onda do mar O amor que bateu em mim Gosto de ver Você no seu rio e te ver Dona do carnaval Gosto de ver O arco amor que bateu em mim O arco amor que bateu em mim E sabe viver E sabe viver Você me faz feliz Essa canção é só pra dizer e diz Você é linda mais que bateu em mim Você é linda mais que bateu em mim Você é linda mais que bateu em mim